Legumes rechados com carne é a receita que eu vou te ensinar fazendo vídeo que você está vendo agora. Meu nome é Rony, sou um dos fundadores aqui do site do canal do Sr. Tanquinho e hoje quero te ensinar a fazer essa receita super prática, super fácil, super saudável e nutritiva para os seus almoços, jantar ou até mesmo lanche da tarde e café da manhã. Quem sabe você que decide quando você come essas receitas. Então fica comigo até o final do vídeo porque eu vou dando dicas adicionais, mostrando como que se faz a receita e o que você pode variar ou não nela. Então, tendo dito isso, vamos para a receita. Então o que a gente vai precisar inicialmente é de legumes que você possa retirar o centro deles. Por exemplo, no caso eu estou usando tomate e pimentão, que são dois que se encaixam muito bem nessa categoria. Se você quiser inventar com outros legumes, fique à vontade. Depois de retirar o conteúdo interno desses legumes, deixando só a parte externa deles, para dar sustentação, eu recheei, eu comecei fazendo uma camada de queijo, depois eu coloquei uma carne moída bem temperada. Nessa carne moída eu coloquei temperos que eu mais gosto, como por exemplo, tomilho, páprica picante, cúrcuma, pimenta do reino, cebola picada e alho picado. E aí recheei apertando bem a carne dentro desses legumes que já estavam com queijo. E para finalizar, eu cobri com mais queijo e orégano e aí levei ao forno a 230 graus Celsius por cerca de 30 minutos. Você vai dando uma olhadinha para não deixar os seus legumes queimarem. Depois é só retirar do forno e provar. Aqui estão eles na minha mão. E você está gostando da receita até agora? Uma dica adicional é que você pode fazer o recheio daquilo que você quiser. Por exemplo, você não precisa ficar preso à carne, você poderia fazer com vários tipos de queijo. Você poderia utilizar o bacon também, poderia pôr o bacon junto da carne, poderia ser carne moída de frango ou de porco. Enfim, você pode variar muito nessa receita e essa é uma das belezas dela. Se você gosta de receitas, então recomendo muito que conheça o nosso livro físico 150 Receitas Low Carb e Cetogênicas de Sucesso. Ele está disponível na versão digital e na versão física com frete grátis. Comprando a versão física você já ganha a versão digital. Aqui você vai encontrar receitas para todas as horas, todas elas com foto, modo de preparo, quantidade de carboidratos. Tem receita de café da manhã, almoço, jantar, sobremesa, drinks, acompanhamentos e muito, muito mais. Se você quer mais variedade na sua dieta, mais sabor, com receitas nutritivas, você vai adorar conhecer o nosso livro. Vai estar aqui na descrição. Geralmente na descrição também eu deixo a quantidade de carboidratos das receitas, mas nesse caso eu não vou nem deixar, porque praticamente não tem carboidratos nessa receita, né? Cada tomate inteiro aí deve ter seus 2, 3 gramas de carboidratos, o pimentão ainda menos, porque eles são legumes leves e a gente ainda tirou grande parte da polpa, então pode comer sem se preocupar com os carboidratos. Tendo dito tudo isso, agora eu vou experimentar. Vou pegar um pedaço aqui do tomate recheado. Adivino, muito bom. O tempero que eu utilizei ficou muito bom também, se quiser copie exatamente como eu fiz aqui. Eu adorei, ficou simplesmente muito bom. Vou deixar os ingredientes aqui na descrição também, junto do link do nosso livro físico. E aqui do lado vou deixar um outro vídeo que você vai gostar bastante de assistir, além da foto minha e do guia ali no canto da tela, pra você se inscrever no canal se ainda não é inscrito ou inscrita. A gente solta vídeos novos praticamente todas as semanas ou a cada 2 semanas no máximo. Não deixe de se inscrever pra não perder nenhum deles. A gente se fala no próximo. Um forte abraço.